E eu acho que é muito importante a questão que você coloca, porque é um caso que vai depender muito da pressão internacional. Ontem a gente já via aqui, no Bom Pra Todos, a Tereza May, que foi primeira-ministra da Inglaterra, da Grã-Bretanha, questionando o atual primeiro-ministro, Boris Johnson, e ele se colocando. O próprio The Guardian, que o Dom Philips trabalhava, teve uma nota bastante dura hoje. Há uma reflexão, há uma atenção internacional muito forte. A gente já tinha visto a Michelle Bachelet, que é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, posicionando. E esses assassinatos, de certa forma, fecham a avaliação, em especial a Europa tem sobre o Brasil, de que a nossa gestão da Amazônia é um desastre. Várias vezes a gente viu, inclusive aqui no Bom Pra Todos, na semana passada, em outros momentos, aquela pergunta do Dom Philips para o Bolsonaro, no café da manhã para os jornalistas, e a reação do Bolsonaro, a Amazônia é nossa, vocês não têm nada a ver com isso, etc. Mas o fato é que o conjunto de má gestão do governo brasileiro da Amazônia e a atenção internacional que tem para essa região, com o assassinato, completa o cenário de descontrole, principalmente a intencionalidade do governo em relação à região. Que aí, de novo, volto ao nosso início. O que é um crime político? Porque a gente pode dizer, sem exagero, nem ser panfletário, enfim, que certamente, se não fossem todos os movimentos que o governo Bolsonaro fez para retirar o Estado da Amazônia, nós possivelmente não teríamos esse assassinato. Nós podemos relembrar que, já no início do governo, o Bolsonaro tentou tirar da FUNAI a política de demarcação de terras e colocar no Ministério da Agricultura. Sim, sim. A gente também não pode esquecer, eu me lembrava ontem, recebendo notícia, enfim, me lembrei de um texto que, às vezes, a gente estuda na graduação de jornalismo, de Emília Isola, no século XIX, eu acuso, né? Quando, diante de um caso de injustiça, ele começa a acusar todos os responsáveis, né? Então, óbvio, primeiro nós temos que acusar Jair Bolsonaro, a gente tem que acusar Onyx Lorenzoni, que hoje é candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, foi ministro da Casa Civil, Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, Tarcísio Freitas, que foi ministro da Infraestrutura, hoje é candidato ao governo de São Paulo, e Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, porque esses quatro, atendendo o pedido dos garimpeiros da região, em resposta a uma ação que o Bruno dirigiu naquela região contra o garimpo ilegal, exoneraram o Bruno da Coordenação Geral da FUNAI. Sim, foi exonerado. Exatamente, foi exonerado por esses quatro agentes políticos, né? A gente tem que colocar, tem que nomear também, nomear entre os acusados politicamente, as Forças Armadas e o Exército. É bom a gente lembrar que nos últimos anos, os recursos do Ministério da Defesa para a Amazônia ficaram reduzidos a 0,01%. Então, a gente sempre tem um discurso paranoico das Forças Armadas sobre internacionalização da Amazônia. Agora, uma das coisas mais nojentas e repugnantes que a gente teve nessa última semana foi o movimento das redes sociais bolsonaristas, inclusive do ex-ministro da Cultura, Mário Frias, de alimentarem a ideia de uma civilização perdida na Amazônia, dos voadores, etc. Uma estupidez, mas por que isso? Para poluir os algaritmos, como dizem os especialistas, né? E quando os jornalistas internacionais, o público, fosse procurar a Amazônia, ao invés de ver as buscas sobre Dom e Filipe, encontrariam essa bobagem, teorias conspiratórias, etc. Então, até isso faz parte dos mecanismos do fascismo, né? E aí, as Forças Armadas, nesse período, ficam alimentando esse tipo de bobagem, ficam falando da internacionalização, mas, ao mesmo tempo, estenderam o tapete vermelho para o Elon Musk, permitem a ação desses grupos narcotraficantes que têm relação com o Peru e com a Colômbia na região, permitem a ação desse tipo de crimes que a gente tem na região. Ontem, quem assistiu a coletiva de imprensa viu o papel ridículo que o representante do Exército cumpriu praticamente, não tinha o que dizer ali, né? Era isso que eu ia trazer agora, Miguel, exatamente. Essa... Não teve qualquer tipo de expressão aquela coletiva, né? Lembrando que aqueles agentes da Polícia Federal representam ali, de fato, até esteticamente, vamos dizer, né? Homens brancos, que vai de contra, né? De combate ali, como é a população ali da região amazônica. E, de fato, as informações que foram passadas não diziam muita coisa, né, Miguel? É, demonstrou um mito que era a tal da Força-Tarefa, né? O representante da Polícia Militar, da Secretaria da Segurança, estavam todos lá falando, obviedades. Ah, a Amazônia é muito grande, o território é delicado. É questionado pela BBC Brasil, o Exército foi obrigado a admitir. Olha, a maior parte do efetivo na Amazônia é de indígenas. Mas não foram eles que foram acionados para as buscas no primeiro momento. Ao contrário, a gente lembra que foram os indígenas da região que iniciaram as buscas no dia 5. No dia 6, a Marinha foi acionada e emitiu aquela nota ridícula, dizendo que aguardamos ordens superiores para só aí partir a atuar na região e fazer as buscas, etc. E aí eu volto para a sua primeira pergunta sobre repercussão internacional. Nós já tivemos mais de 100 indígenas mortos por ano aqui em conflitos no Brasil. Em 2019, em 2020 sobe para 120, se não me engano. Eu acho que a morte do indígenista e do repórter, não por ser um repórter, por ser um indigenista, por serem brancos, mas eles devem ter uma repercussão internacional talvez maior, e eu espero que os nossos espectadores e ouvintes não me interpretem mal, do que das 668 mil mortes de Covid do Brasil para o exterior. Porque, de certa forma, o comportamento da comunidade internacional em relação ao Covid, e a gente se lembra quantas vezes foram denunciados por genocídio, na corte de Aia, mais de uma vez, etc. De alguma forma, a comunidade internacional se comportou de forma muito egoísta em relação ao Covid. Cada país cuidando de si. Se resolveu internamente, né? Exatamente. E, de certa forma, outros países adotaram soluções escabrosas, como o Bolsonaro. A Suécia também não adotou lockdown, a própria Inglaterra não adotou no primeiro momento, teve outros países americanos que adotaram a cloroquina. Então, a princípio, havia um olhar distante. Agora é diferente, né? Porque nós estamos falando de assassinatos, nós estamos falando, evidentemente, de um cidadão estrangeiro, nós estamos falando da Amazônia. Então, eu acho que isso pode desencadear uma repercussão que isola ainda mais o governo Bolsonaro. E, do ponto de vista político, nós tínhamos visto na Cúpula das Américas que o Bolsonaro, preocupado com a constante queda de desempenho nas intenções de voto, tinha tentado algum tipo de sinalização do governo Biden, algum tipo de pressão, tentar acionar o fantasma do comunismo contra o Lula, etc. E isso agora internacionalmente bloqueia. Ele já não era uma pessoa benquista na comunidade internacional, e isso limita ainda mais. Então, pode ser que a gente tenha uma pressão muito forte internacionalmente e que isso, de alguma maneira, também mexa com os ânimos no Brasil. Muitas vezes, aqui no Bom Pra Todos, a gente comenta, né? Olha, a gente teve as denúncias de fraude no Ministério da Educação, um silêncio, né? Nós tivemos o assassinato do Congolês do Moise também, né? Teve uma indignação de redes sociais, mas a gente não viu isso nas ruas, né? Então, talvez, também desperte um pouco desse estado que a gente se meteu de achar que, se a gente apertar duas teclas em outubro, todos os nossos problemas vão se resolver no dia seguinte. Não. Os pescadores ilegais vão estar lá, os garimpeiros, o agronegócio, esses militares que são omissos com essa ação da Amazônia, né? Porque, afinal, são de carreiras. E parte desses policiais que você reforçou, né? Que até esteticamente e politicamente reforçam muito do bolsonarismo, né? Homens brancos, ricos, evangélicos, né? Então, todo esse fascismo não vai desaparecer a partir de 4 de outubro. Ele vai continuar ameaçando as idas, vai continuar ameaçando a Amazônia. E a gente tem que sair desse estado anímico, né? Para poder combatê-lo, não só do ponto de vista eleitoral, mas político, moral e judiciário.